Quando eu era menor, eu vi a minha mãe chorando dentro de casa Preocupada com as contas atrasadas sem poder pagar E o meu pai chegava em casa tretando Depois que tinha gastado salário bebendo na porta do bar Eu fiquei revoltado e não foi com o sistema Eu me revoltei contra os meus problemas Me dediquei, fui atrás do meu sonho e levei minha mãe pra morar em Panema E hoje em São Paulo o meu som tá tocando e nós rouba a cena E hoje em São Paulo o meu som tá tocando e nós rouba a cena E hoje em São Paulo o meu som tá tocando e nós rouba a cena E hoje em São Paulo o meu som tá tocando e nós rouba a cena Ostenta a superação, dá uma melhora Pra minha coroa dar uma casa digna De frente pro mar, pra quem não tinha nada Hoje ostenta a superação, moleque do gueto que estúdio no funk Hoje é revelação Ostenta a superação, dá uma melhora Pra minha coroa dar uma casa digna De frente pro mar, pra quem não tinha nada Hoje ostenta a superação, moleque do gueto que estúdio no funk Hoje é revelação Sufoco não tem mais no meu vocabulário Hoje eu só quero viver, diamante da lama que foi lapidado Só tenho a agradecer, escarço o cotidiano na perifa Só almoçava se fosse na escola e no fim de semana a barriga vazia Nós sabe como é foda, na favela é cada situação Prometi a minha vida mudar, vendo a goteira molhando o colchão Se tô na chuva é pra se molhar, me joguei de cabeça na ocasião Corpo fechado e a mente aberta, que ali na frente tá superação Correndo atrás pra sair da misera Levo no peito quem fechou comigo, de um jeito louco e sem dar desgosto Fiz ficar simples o tal do impossível Hoje virei mais um vitorioso E o DJ Mike ele é vitorioso E o DJ Bill virou vitorioso Eu lutei, batalhei, foi difícil, eu sei Mas já que tudo tem sua hora, agradeço a Deus, chegou a nossa vez Os traus de ir, me afastei, meu jogo revirei E pra todos que não botam a fé, visualiza onde eu cheguei Eu lutei, batalhei, foi difícil, eu sei Mas já que tudo tem sua hora, agradeço a Deus, chegou a minha vez Os traus de ir, me afastei, meu jogo revirei E pra todos que não botam fé, visualiza onde eu cheguei Visualiza onde eu cheguei Visualiza onde eu cheguei Do nada eu vi as coisas mudar O vento sorria, a quebrada canta Não foi fácil, ninguém me falou que seria Passo a passo eu consegui mudar minha vida E a gomininha que antes era barraco Pouco tinha, mas o pouco que tinha era abençoado Do nada eu vi o mansão Do nada eu vi o mansão, e olha os menor de carrão Não foi fácil Do nada eu vi as coisas mudar O gueto sorria, a quebrada canta Não foi fácil, ninguém me falou que seria Passo a passo eu consegui mudar minha vida E a gomininha que antes era barraco Pouco tinha, mas o pouco que tinha era abençoado Do nada eu vi o mansão, e olha os menor de carrão Não foi fácil E as amizades eu vou lapidar Pra no caminho errado eu não entrar Jamais vou desanimar Meu sonho eu vou conquistar E as amizades eu vou lapidar Pra no caminho errado eu não entrar Jamais vou desanimar Sei que eu vou estourar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Vou, vou tentar superação Dar uma melhora Pra minha coroa dar uma casa digna De frente e fuma Pra quem não tinha nada Hoje eu sento a superação O moleque do Guedes que explodiu no funk Hoje é revelação Oooo Hoje é revelação Oooo Legenda Adriana Zanotto